Eu e você vamos nos separar em breve Basta um legado pra eles antes que a morte me leve A paz pela violência só nos coloca mais fundo Não importa a tentativa, só não mudará o mundo Me diga Light, responda com toda honestidade Desde a hora em que nasceu alguma vez, isso é verdade Você pode planejar, minha vida pode retirar Mas meu legado passará e meu nome não saberá